Tu és bom pra mim, Senhor Tu és tudo o que eu preciso Nada mais me satisfaz Tua presença eu quero mais Te conhecer no mais profundo Tu és bom pra mim, Senhor Tu és tudo o que eu preciso Nada mais me satisfaz Tua presença eu quero mais Te conhecer no mais profundo Enche-me, Senhor Usa-me, Senhor Pra que o mundo veja Tua glória em mim Enche-me, Senhor Usa-me, Senhor Pra que o mundo veja Tua glória em mim Tu és bom pra mim, Senhor Tu és bom pra mim, Senhor Tu és tudo o que eu preciso Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Tua presença eu quero mais Te conhecer no mais profundo Caso eu fuiedu Tua glória em mim, Senhor Tu és bom pra mim, Senhor Tu és tudo o que eu preciso Nada mais me satisfaz Tua presença eu quero mais Te conhecer o mais profundo Enche-me, Senhor Usa-me, Senhor Pra que o mundo veja Tua glória em mim Enche-me, Senhor Usa-me, Senhor Pra que o mundo veja Tua glória em mim Só Tu és bom Só Tu és santo Tua misericórdia dura para sempre Só Tu és bom Só Tu és bom Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me 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 Legenda Adriana Zanotto